Olha só, pessoal! Então, esse kit é o kit somente de vestidos das marcas Rovitex e Fachini. É um kit bem legal. Olha essa peça com o brilho em cima, ó, de personagem. Um kit sensacional, composto do tamanho P ao 10 anos. O kit contém 50 peças, né? 50 vestidos. Vestidos é uma peça-chave, né? Pra vocês terem. É um kit promocional com preço muito legal. Um kit bem colorido. Não perca tempo. Entre em contato conosco. Conheça todos os nossos kits. Adquira o seu kit de vestidos da Rovitex com a marca Fachini.